TAM 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 Assim, já que a gente tá falando dos panéis que a gente viu, a gente viu esses dois, né? E mais dois de quadrinhos que a gente viu O do... O do... Do documentário Então, um é um documentário, deixa eu ver se eu acho aqui o nome certinho Mas é um documentário que vai sair em 2015 na HBO Uma série de documentários, acho que vão ser 10 episódios Que chama Edição Especial, que fala sobre a história dos quadrinhos aqui no Brasil, assim E eles pegam principalmente a partir da década de 70, né? E vai ser vários capítulos especiais pra alguns... Pra alguns artistas, né? E, cara, eles mostraram um trecho, assim, tipo um trailer 10 episódios, e assim, muito legais, assim, eles mostraram trechos, assim... Nossa, o coração disparou, cara! Foi muito legal, então a gente tá bem ansioso pra ver, assim, essa... O cara que tava lá... Que é o diretor, né? Que é o Ivan, né? Ivan, né? Eu não tenho o nome dele aqui, cara Ele mostrou, ele falou um pouco das divisões, de como vai ser... É... Falar do Laerte, falar do Angelique, falar do Ziraldo, falar do Maurício de Souza Falar do pessoal do Rio lá, dos mal-humorados, né? Fantástico! Que é o Olhado Branco, o Cíber, né? O Alan Cíber... Então, assim, cara, vai ser sensacional E nessa conversa que a gente viu, tava o Grampá O Rafael Grampá O Grampá, o... Tava o Fabio Muno, acho que... Acho que era o Fabio, acho que era o Fabio É, mas tavam gêmeos, é que só um subiu no palco, né? O Marcarte O Marcarte Que é de um pessoal um pouco mais... Exatamente Ele ficou muito... Assim, pra quem não conhece muito o trabalho dele Ele fez o rato do Rato de Purão Então... Ele é bem underground, assim, na década de 70 Ele era, tipo, muito importante Ainda é importante, mas eu digo que ele ficou muito conhecido nessa época Em 70, 80 ele foi bem... João Montonaro Tinha mais gente Que é aquele menino que desenha desde os 40, 14 anos Eu sempre duvidei É o pai dele que desenha, gente É, ele é um robô Ele tem 18 anos! Você é um robô, né? Ele é um robô E... Tinha mais gente no painel, eu acho Tinha mais um que eu não lembro quem é Eu também não lembro E tinha o André Conte Que era a Companhia das Letras Que foi um... É, aquele editor, né? Do quadrinhos da Companhia Que ele meio que ajudou na... Na prospecção ali Do... Do documentário Do pessoal do documentário Foi meio que um consultor Foi bem legal Um pouquinho mais específico Em padrinhos Porque a nossa mesa é composta por Todas essas incríveis trabalhos de padrinhos É... É... Vocês querem que a gente pode apresentar um pouquinho? Então... Pode começar É... 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 Eu sou Mariana E sou jornalista E sou criadora do site Leitos e homens Sobre mulheres e quadrinhos Oi, gente Meu nome é Fernanda Mia Eu sou o programa realmente Que era o site da internet E agora A gente lançou o livro Pela editora mesmo Esse ano Eu sou Ana Recaldo Eu sou roteirista de padrinhos E o lançamento É a Bela Dona Se quiserem É... Bom, enfim Já escutou a Bela Dona Eu nem adiantou o nome É... Não vai ter depois Assim Nas lojas A gente vai fazer A construção Eu sou Sou professora Governagem Trabalho com Marcos E demonstração Meu principal trabalho É o livro 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 E eu sou Cris Péter Sou colunista De histórias e quadrinhos Trabalho E pra DC Comics Da Marcos E pra MSP Astronaut Esqueci de me apresentar Meu nome é Rebeca E eu sou roteirista E aí foi engraçado Que na segunda-feira Depois da Comic Con Veio sair uma matéria Na Folha E foi bizarro Porque era meio assim Ah, a mulher Ela foi acompanhando O marido Ou o namorado E aí o marido Comprava O cara Comprava mais um bonequinho E ela Ah, mais um Que eu vou ter que arrumar Espaço na estante Cara Eu falei Meu, essa pessoa Ou ela não foi Tá tipo Tirando da cabeça Ou ela foi num evento Totalmente diferente do meu Assim, tinha muita menina Tinha muita mulher Sozinha Tipo De grupinho Várias meninas Fazendo cosplay Fazendo tudo Sabe Tipo Jogando Porque tinha os campeonatos de games Tinha a mulher Pra todos os lados Assim Elas conviviam E coexistiam E essa é a beleza de tudo É Assim Com todo respeito A mulher que tava lá Não era a mulher Que fica na frente De um carro bonito Exatamente E foi muito curioso Assim Porque Esse universo É muito engraçado Porque assim O grande lance pra mim Que eu mais gostei É o clima Cara Era um clima Muito de boa Assim Muito A gente ficou o dia inteiro Lá no sabre e no domingo Sim, o dia inteiro Cara Você não via Eu não vi nada 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 É Porque tem muito problema De comic con Assim Que sempre vai engraçadinho Porque tem Querendo ou não A gente ainda tem esse problema Que muitos personagens Né Que as mulheres Tentem comigo Tipo É o maior Tipo Pequenininho Sabe E aí E aí É o cara que vai tirar Na foto da bunda E assim A gente não viu nada disso A gente não teve Viu esse problema A gente ouviu falar que teve É Pra não falar que a gente A gente ouviu falar que teve Mas a gente Graças a Deus Eu não vi isso Porque eu ia ficar muito puta Porque assim É muito curioso Porque assim É Isso Acho que talvez Dá um outro vídeo Só de discussão Porque assim É Eu já fui em evento de anime Faz um tempo Faz um tempo que eu não vou Mas eu já fui na Anime Friends Na Anime Dreams E tudo mais E era o clima Era esse Só que tipo Ainda mais de cultura japonesa Mais até do que na comic con Mas aí assim É que tem uma coisa curiosa Que é Ao mesmo tempo Nessa mesa Que a gente viu Tava falando Do papel da mulher Eu fiquei pensando Na verdade Que falta a representatividade Ainda das mulheres Tanto como personagens E protagonistas E essa foi a grande questão Tem duas coisas Na mesa a gente falou Falaram muito Da questão de Como não tem protagonista Mulher E como que a mulher Não pode se inspirar Sabe Quando ela é criança Você quer ser o Batman Você quer ser o Batman Você quer ser o Homem-Aranha Você quer ser o Superman Você quer E menina não Então Isso é um problema muito grave Isso é uma coisa muito grave Mas assim É que eu acho É um paradoxo pra mim Na verdade Que a questão do Ao mesmo tempo Que tem isso É muito curioso A coragem de você Tipo Colocar uma roupa curta Pra um cosplay Pra uma questão Que você curte Sim Sei lá Isso é no sentido De Chun-Li Aí você tem que colocar Aquele maiozinho Que sabe Deus Como é que a Chun-Li Conseguia dar aqueles chutes Né gente Mas assim E você vai lá E o cosplay É uma outra parada Assim No sentido de De você curtir mesmo Meu De tirar foto E o pessoal fazer pose Cara É incrível Entra no personagem Sabe Eu posso tirar foto Com você Claro Aí na hora muda É Eu gravava um videozinho Que tinha um Robin Na verdade O Robin Era parte do grupo Dos vilões Que davam lá E aí tipo Interagiu É Eles interagem Entre eles É muito legal Mas aí tem um Mas aí tem todos Com a harmonia Com a harmonia Com a objetiva Eles fizeram um estúdio Pequenininho Também Tinha um Bem pequenininho Da Boitempo Da Boitempo Que eles estão lançando Um salão de quadrinho Que chama Barricada Que a gente vai falar Ou já falou Num vídeo Por aí É A gente pode falar Exato E tinha também A JBC Que estava Com um estúdio grande Tinha concurso de cosplay Todo dia A JBC Fala com o público Dela Sabe É impressionante Cara Estava sempre cheio Para quem conhece É quem publica Os mangás mesmo Que seria A maior Talvez Publicação de mangás E cara Era muito engraçado Porque o estúdio Estava sempre movimentado Sim Era concurso Just Dance Palmas Era concurso As preliminares Do cosplay Que a gente viu No final Foi lá E é muito engraçado Que tinha um Nelso da interpretação Que a gente não falou Cara É sinistro Cara Era tipo O personagem Não é só um desfile Tipo Ai Eu estou fantasiada A primeira que foi Era a do Game of Thrones Que eu não sei Que tem um dragão A Khaleesi É Que tem um dragão E aí tipo Ela tinha um dragão E ela Eu sou Não sei o que Gente A hora que a gente viu A gente ficou assim Não O cara que ganhou Que foi o Charada Foi o Charada Cara O cara que foi pra cantar E não sei o que Aí veio o Bate Eu fiquei bem Mano Mas é sinistro E as preliminares Foram todas No JBC É que a gente não chegou A gente não chegou a ver Não calhou Mas A gente ficou meio puta Quando a gente viu Na final A gente ficou assim Cadê o Groot Cara Na tela Na tela Cara Melhor cosplay Gente O Groot Melhor personagem Melhor cosplay É que eu não sei Como foi a atuação dele Se ele dançou bonitinho Que nem o Groot Ele podia ter feito Dançar Dançar de novo Dançando Jackson Fire E tinha o cara com Se vocês ouviram Guardiões da Galáxia Por favor Assista agora É divertido É sensacional Enfim A mão vai continuar Fazendo barulho Vai Mas enfim Ela é o nosso Diabas da Galáxia É Eu ia falar outra coisa Ela é o nosso Wookie Ela é o Wookie 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 É o Wookie